Fala galera, Jefferson da J.C. Drones. Hoje eu tô aqui na represa Hoover pra gravar mais um vídeo pra vocês. Quem me acompanha aí no canal, né, já sabe que eu tô fazendo uma viagem aqui pelos Estados Unidos e um dos pontos aqui é a represa Hoover. Como vocês podem ver, ela tá aqui atrás de mim, ó. Infelizmente não vou poder voar com o drone aqui, só se for bem longe, porque a área aqui, né, é uma área militar, então é proibido. Mas eu tô com uma câmera nova aqui, um estabilizador, eu vou tentar mostrar aí pra vocês algumas imagens aí, pelo menos aqui do chão, pra vocês verem essa obra aqui da engenharia, né, essa represa aqui, que é uma das represas mais famosas aqui dos Estados Unidos e do mundo todo. Vamos lá! Mostrando aqui pra vocês, ó pessoal, a parte aqui, ó, da represa. Quero pedir desculpa aí se tiver um pouco de vento, tá? Que eu acabei não comprando o microfone pra essa câmera nova, então eu tô gravando só com o microfone da câmera. Aqui é a represa, ó, a Hoover, né, e aqui é a lateral, a parte dela onde, onde extravasa a água, ó. Quando, quando chove muito, né, a represa sobe. Como vocês podem ver, a represa lá tá com nível bem baixo, ó, olha aqui, ó, a água ali deve tá aí pelo menos uns 30 metros mais baixo do que o normal. Mas é legal do mesmo jeito, dá pra ter uma ideia bem legal de como que é aqui a represa. Muito bonito lugar aqui. Só pra vocês, ó, aqui eu tô no canal, né, que extravasa água, ó, que eu falei pra vocês, ó, esse canal aqui, ó, e aqui tem uma placa com uma curiosidade bem legal, ó, que única vez, ó, não sei se tá mostrando aí na câmera, ó, mas a única vez que, que a represa aqui precisou extravasar a água foi em 1983, aqui, ó. Então aqui na placa tá falando que é um evento histórico, né, se acontecer isso. Como vocês sabem, aqui, essa região aqui de Nevada, né, é, onde fica Las Vegas, tá no meio do deserto, então não chove muito e basicamente eles, a água que, né, alimenta toda a cidade vem dessa represa aqui. Então é um evento histórico, se você ver a represa cheia aqui, por isso o nível baixo, né, que eu tinha comentado aí antes, é, mas realmente ela tá sempre baixa, pelo que dá pra entender nas placas ali. Eu não leio muito bem inglês, mas o que eu sei, mais ou menos, é que chove pouco aqui, né, porque tá no meio do deserto, mas é muito legal. Vamos seguir aí nosso passeio pela represa Rover. Tô aqui em cima da represa Rover agora, ó, vou mostrar pra vocês, ó, essa aqui é a barragem, ó, aqui embaixo tá o lago, ó, olha aí, ó, deve ter aí pelo menos uns, sei lá, 30, 50 metros de altura, aqui tem a barragem, né, aquelas torres bem características, ó, aqui tem mais duas torres, ó, acho que as torres de captação de água, não faço ideia, e aqui tá o lago da represa, muito legal. Pra quem não lembra aqui, a represa Rover já apareceu várias vezes, né, no cinema aí, no Transformers, é um dos filmes, né, apareceu também naquele último filme do The Rock, né, a falha de San Andreas lá, e sempre ela é destruída e atacada, então é uma, bem característica aqui essa represa nos filmes, né. Tô aqui em cima da represa Rover agora, ó, como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, tem a ponte aqui, que é a Interestadual 93, né, e aqui do meu lado esquerdo, então, tá a Nevada, e do lado direito tá o Arizona, né, bem no meio aqui, em cima, aqui embaixo, na verdade, de onde a gente tá, é o Rio Colorado, então aqui a represa Rover tá bem na divisa dos dois estados aí. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o buraco aqui que tem aqui, né, a altura da barragem aqui, que deve ter mais 100 metros de altura, e dá pra ver aí o Rio Colorado passando lá embaixo, vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo, então, pessoal, a represa, ó, olha aí, ó, a altura, ó, tô bem aqui na borda, ó, é muito alto, pessoal, muito legal. É uma, realmente uma obra, né, uma gigante da engenharia, aqui, aí, é que tá ali a ponte e a represa ali, ó, tem as torres ali, ó, de captação de energia, ali em cima também tem as torres, bem legal, vou mostrar pra vocês aqui a barragem de lado, ó. Finalizar, então, o tour aqui pela represa Rover, espero que vocês tenham gostado, se por um acaso eu consegui fazer umas imagens com o drone, vai ter rolado aí depois, e eu vi uma placa aqui, né, a última curiosidade aqui, a represa tem mais ou menos 200 metros de altura, desde a base até aqui em cima, eu vi uma placa ali. Então, fica aí essa maravilha aí da engenharia moderna pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e segue aí os vídeos dessa tripa aqui pelos Estados Unidos, né, onde deu pra filmar? É, infelizmente, alguns locais eu não consegui filmar, porque é proibido filmar com o drone na maioria dos locais aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, e até o próximo vídeo.